Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial e eu quero dedicar essa floração do meu deendobre agregado para você que já está aqui comigo no canal. E para você que está chegando, seja muito bem-vindo, tá? Aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, tá? Pessoal, hoje é um vídeo especial, nós vamos conhecer o canal Chacra Line e Família, tá? Onde ela mostra várias plantas, dá ótimas dicas junto com o pai e com a sua família. O seu hélio, a senhora Dora, o Wellington, que é o esposo dela e o Miguel, o filhinho da Aline. Isso mesmo, um abraço para todos vocês. E aí ela está com dúvidas sobre um deendobre e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o cultivo de deendobre. Então eu vou colocar aí para vocês o vídeo que ela mandou aqui para o canal. Muito obrigado, Aline. E já vou dar algumas dicas sobre esse deendobre, tá? Fique com o vídeo dela aí para a gente ver qual é a dúvida dela. E hoje o vídeo é muito especial. A gente vai estar mostrando para você uma orquídea que a gente tem aqui na nossa chácara. Ela tem uns quatro anos, né, pai? Que não tem dado flor. E agora ela está dando flor. É, colocou ela aqui, ó. Ela está dando aqui a florzinha, hein? Olha que linda ela. E eu vou pedir ajuda ao Sam de Orquídeas e Jardim, para ele falar com a gente como que faz o cultivo dela, para ele estar dando aí algumas dicas para a gente cuidando dela. Olha como que ela é grande. Ela cresceu muito. Ela está na sombra, né? Um pouquinho de sol que ela pega aqui, né, pai? Ela está embaixo do pé de graviola. Foi a primeira floração. Primeira floração que deu. Eu adorei muito ela também, que ela é muito linda, perfumada. Ela tem um perfumezinho de jasmim muito gostoso também, tá vendo? Ó. Ela é muito linda. Para mim ela é uma orquídea pendrópolis, que fala o pendrópolis. Então, quem entende, trabalha mais com ela, eu trabalho com orquídea. Mas eu tenho orquídea, mas não sei o nome. O cultivo também, né, pai? Também. A gente faz assim na base do amor, entendeu? Igual as outras que eu tenho ali. Quando der flor, a gente vai mostrar para vocês também. E é assim. Aqui na roça a gente cuida e faz com cada coisa um pouco. Sempre cuidando de... A natureza ajudando a gente. Pessoal, muita gente tem dúvida sobre esse dendobre, como fazer florir, né? Ah, eu tenho esse dendobre há anos e ele não floresce. Gente, então vamos lá. Eu vou começar dando a identificação para vocês dele. Ele é o dendobre nobile, mais conhecido popularmente por olho de boneca. A orquídea é olho de boneca, tá? É da família dos dendobreos, tá? E ele é um pouco chatinho, sim, para florescer. Muita gente faz o que todo mundo chama de estresse hídrico. Chegando ali para o finalzinho de maio, a gente para, né? A gente suspende a rega dele e deixa ele lá sofrendo para poder vir a floração. Só que assim, gente, esse dendobre, ele não gosta de sombreamento, tá? Ele tem, sim, que ficar ali. Às vezes é possível até cultivá-lo debaixo do sol mesmo, assim, sem nenhum tipo de filtro, tá? Sem nenhum tipo de sombrite. Ele pode colocar ele lá e deixar ele sofrendo um pouquinho. Esse dendobre, ele precisa muito, muito dessa iluminação, tá? Então eu tenho aqui também, floresceu pouco. Foi uma floração bem tímida aqui comigo. Ele é bem perfumado, ele é muito perfumado. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Ele tem esse labelo maravilhoso que eu sou apaixonado. Os dendobreos, eles têm, assim, muitas variedades, muitas. Então, a minha dica para você, Lini, é você parar a rega dele no mês de maio. E onde ele está aí, o correto é você deixar ele um pouco mais no sol. Aqui ele está no sombrite, que é 50%, tá? 50 não, aqui é 80%. Então, por isso que ele teve uma florada bem pequena, mas ele gosta de sol. Então, você e o seu pai, se vocês quiserem fazer uma poda nele, nesse pé que está maravilhoso, esse pé de graviola, para ter um pouco mais de claridade nele, tá? Pode fazer isso, pode fazer uma poda para deixar um pouco mais de claridade, senão ele não vai florescer mesmo, ou vai florescer bem tímido, tá? Então, essa é a minha dica. Estresse hídrico é muito importante, o estresse hídrico, para não regar ele, porque aí ele vai também florescer. Isso ajuda muito. A gente dá uma dorzinha no coração, pessoal, porque é difícil deixar a coitadinha sem água, mas é necessário para poder deixar ela florida. Esquece ela, abandona ela lá no finalzinho de maio, pode abandonar que ela vai florescer com certeza, tá? Mas, lembrando, que tem que ter uma boa claridade, senão não vai florescer, ok? Eu espero muito ter ajudado. Amei o chifre de viado, gente. Maravilhoso! Vocês estão de parabéns, viu, Lini? Viu o seu Hélio? Então, é isso. Um abraço, ó. Gente, não esqueça, vai lá no canal, tá? Chakra, Lini e Família, para conhecer a família da Lini, né? Que é o seu Hélio, a senhora Dora e o Eliton, que é o marido da Lini, tá, gente? E o filhinho da Lini também, o Miguel, que é bem pequenininho, mas também gosta de trabalhar lá no sítio. Vocês vão adorar o canal dela, tá? Então, eu espero que vocês também vão lá para ajudar a Lini. E vou mostrar para vocês algumas flores que estão aqui no meu jardim, no meu orquidário, que é de falenopes. Eu amo essa cor aqui, que é amarela, linda, maravilhosa, gente. Olha que espetáculo de floração, gente. É maravilhosa. As falenopes a gente tem que arregar com mais frequência, viu? Porque elas gostam de uma boa umidade, tá bom? Claridade não tanto como o Dendobrio, mas ela gosta de um pouquinho de claridade ali. Um sombrite de 80% já está ótimo para essa variedade de orquídea. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!